Taca fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a pita do Mengão Que é mídia Parece o cadão no condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o mano DJ, DJ Braga Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba Foi nóis que lançou Chama as amiguinha que vai tacar Tacar Joga e me provoca Que eu te salvo Vai, Alves Manda pra safadinha Joga e me provoca Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pra bailão Com a peita do mendão, que é um índio Para de escada, não pode são Não tô sozinho ou não, tô com uma noz Tu sabe bem como é o ritmo Sequenciada, brava, foi nós que não sou Jamais há ninguém aqui vai saber um egra na cor Joga me prologle Geralt de x истор Imagina que se é o vídeo sem pratiko Joga me prologle Geralt de x牛 Imagina que se é o vídeo sem pratiko Joga me prologle Geralt de xeti Imagina que se é o vídeo sem pratiko Joga me prologle Geralt de xipedia Imagina que isso é vídeozinho pra Tiktok